Suar Segurança apresenta Polícia 190 Suar Segurança apresenta Polícia 19 A gente vê uma criança que é especial, mas que tem um carinho diferenciado pelas forças de segurança, pela polícia que faz questão de estar perto, que tem isso como um tipo de heroísmo, para a gente é gratificante. Suar Segurança apresenta Polícia 19 Suar Segurança apresenta Polícia 19 E aí Arthur? Tudo bom meu amigo? Bate aqui Tá fazendo aniversário hoje, é? Cara, parabéns, feliz aniversário, tudo bom com a senhora? E essa outra coisa linda aqui? Ele é o amigo E tu, cara, tu tá bem? Tu gosta da polícia, é? Tá fazendo aniversário hoje, tá fazendo aniversário hoje, tá fazendo aniversário hoje, né? E aí? Não? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Suá Segurança apresentou Polícia 190